Alguém sabe dizer o que é normal Pode parecer tão natural Alguém sabe dizer o que é normal Pode parecer tão natural Ele manda em tudo, em todos, curta o seu poder E deixa a esposa em casa pra brincar no treco De qualquer traveco em troca de prazer Vai saber por quê E a esposa anda malhada Fez livre escultura E a falta de cultura nunca foi problema Ela tem dinheiro pra dar e vender Leva o louco, o elio e o seixou no iê Vai saber por quê E eles têm escravos disfarçados Te assalariados Diariamente humilhados Se levantam cedo Se arrumam apressados Tem hora marcada pra falar com Deus Alguém sabe dizer o que é normal Pode parecer tão natural Alguém sabe dizer o que é normal Pode parecer tão natural Ele guarda no HD Fotos de crianças nuas pra tirar o lazer Curte ver aquilo quando fica só Ela conta os passos que dá no trajeto Entre a terapia e a boca do pó E até pensa em adotar alguma criatura Pode ser uma criança ou um labrador Só depende da raça Depende é da cor que pintar primeiro Ele faz como ninguém A cara de quem não sabe mentir Pode admitir Pra ocupar o vazio da relação Mas com uma condição Não quer dar banho Nem limpar merda o dia inteiro Eles foram ver o show da Diana Krohn Que alguém falou que era genião Gritaram no camarote Enchendo a cara de Scott E eles têm escravos disfarçados Te assalariados Diariamente humilhados Se levantam cedo Se arrumam apressados Tem hora marcada pra falar com Deus Alguém sabe dizer o que é normal Pode parecer tão natural Alguém sabe dizer o que é normal Pode parecer tão natural Ela τις entretendo N traveling É o que é normal É o que é ngày P'Do Talent É o início